Através da leitura, é possível viajar para diferentes lugares, culturas e histórias. Para estimular nos alunos este hábito, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Bruno Agnes, de Santa Cruz do Sul, há seis anos, criou o projeto Ler Faz a Diferença. Semanalmente, os alunos trazem de casa ou retiram da biblioteca livros, jornais ou revistas para ler durante um período de aula de 45 minutos. No primeiro ano, a gente deu essa abertura de ler jornais, revistas. O aluno poderia trazer o seu próprio livro para ler. Então, no segundo ano, a gente começou mais a sistematizar, mais direcionar essa leitura. Então, hoje, o aluno, ele automaticamente já vê na grade, na cronograma, que tem leitura, ele já traz seu livro. Os professores já percebem que o aluno já tem o seu livro, ele já traz consigo o seu livro. Durante o período da leitura, ninguém pode ficar de fora. Até mesmo os funcionários da escola participam da integração. Dentro de uma escola, a importância da leitura, ela é ampla para todos os setores, professores, funcionários, porque ela traz a informação, trazendo a informação, a gente aumenta a comunicação com as pessoas, e melhora a escrita, a gente tem um domínio melhor da escrita. E o próprio exemplo da gente estar lendo vai levar a criança a estimular a leitura. Eu gosto de ler o da Moranguinho e da Princesa. E qual desses tu mais gosta? Eu gosto da Pequena Sereia. Tu gosta de ler? Gosto. Porque é muito legal. É? E tu tem livros em casa? Tenho bastante. Eu gosto porque tem livrinho legal, eu tenho bastante leitura, eu gosto de ler porque eu sou inteligente, eu gosto de ler bastante. E quais os livros que tu mais gosta de ler? Dos animais, das princesas e soco. Professora há 23 anos, Maria Lusa da Silva aposta em um método que desperta o prazer da leitura. Primeiro uma leitura que eu li, para que eles conheçam a regra da entonação, da fluência, com a pontuação, toda a parada, a respiração. Depois eles, sem cobrar essa leitura, leitura para prazer de ouvir mesmo, de imaginar. Depois cada um dos membros do grupo, os componentes, leram uma leitura livre, quantos livrinhos queriam ler. Depois o líder tinha que ler para nós ouvirmos, a questão do texto oral, né? Então assim, como se, quando tu lê por prazer, tu não se preocupa com regras, mas quando tu tem que comunicar, já fica toda aquela questão, ai, agora vão saber. Gosto de mamar e dormir, mas não sou preguiçosa. Vou sempre brincar no quintal. Depois de pintar e pintar, a fada foi descansar. Não, não sou preguiçosa.